Vou dar um fuso em você também. Aí ficou lindo, tá? Lindo demais. Agora vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer você com um Snorlax. Vamos colocar o I2. Primeiro essa versão. Pim, pim, pom, pim, pom. Tá indo dormir a música. Hum, soninho bom. Ai, que soninho bom da porra. Ai.